Hey pessoal e sejam bem vindos a mais um episódio de Persona 5 Royal No episódio anterior, nós entramos no palácio do Maruki pela quarta vez Assume o Rey e o seu despertar e nós descobrimos que o Memento está de volta Dessa vez, ele é o nosso objetivo principal, mas até lá Nós podemos aproveitar um pouco da nossa vida como adolescente, eu acho Nós vamos estar bem ocupados a partir de agora, então Vamos nos descansar e preparar para amanhã É, eu preciso muito descansar porque não está nada fácil, Morgana, eu estou gravando esses vídeos correndo Eu só gostaria de agradecer a todos por me deixarem me juntar à equipe Eu fico feliz de estar aqui, e no grupo do Zap também, eu vou compartilhar memes pra caramba pra vocês Vocês vão ver, vai ser muito engraçado Eu farei o meu melhor pra não pesar vocês Nós estamos felizes em ter você, Violet É, bem-vinda Ah, mas você pode diminuir um pouco o tom, tá bom? Não precisa ser tão formal assim Ah, me desculpa Eu vou tentar isso no futuro Só parece mais formal ainda pra mim Ah, um milhão de perdões Ah, e agora ela parece como algum tipo de samurai falando Né, de qualquer forma, nós temos um novo aliado agora Isso é demais De fato Ah, e sou muito feliz de ter você também e eu te zaui essa A maior coisa que eu podia ser um pouco menos robótica aqui quando ela fala Tipo, o Real está super animado falando Ei, nós temos uma nova aliada De fato Bem, já que estamos diminuindo a formalidade aqui e tudo mais Vocês não precisam se recomendar com os honoríficos pra mim também Tá tudo bem, só me chamaram de Sumire Ah, quer dizer Sumire, por favor Se você não se importa, então, nesse caso Mais uma vez Bem-vindo à equipe, Sumire Biba Obrigada Ah, e quanto amanhã nós Estamos indo para o Mementos Eu Acho que era esse o nome Essa é uma opção Mas ainda temos bastante tempo sobrando Não precisamos nos apressar com a infiltração se não estivermos completamente preparados É Isso é a decisão do nosso líder Nós estamos contando com você mais do que nunca agora, Jack Pode deixar, pessoal Eu cuido disso Eu estou pronta a qualquer hora também É só até amanhã, porque eu tenho que treinar Nós temos mais força agora Mas nosso alvo dessa vez é muito mais poderoso do que qualquer um que já enfrentamos Devemos provavelmente estar mais preparados do que nunca dessa vez, como Yusuke disse É Nós estaremos Eu espero E mais um dia aqui no metrô Nossa vida de adolescente não pode parar E bom dia, Mishima Quanto aos pedidos do fansite Eu acho que... Bom, se eu tiver qualquer um esse ano, eu passo pra você Ah... Como assim você passa pra mim? Eu não sei do que você tá falando, cara Você é louco Mishima, tem muita gente de volta Ah, foi mal Eu não devia estar dizendo isso aqui, não é? Tem... Não tem muitos posts recentemente, mas Se tiver algum... Alguma pessoa em apuros, eu... Vou falar com você Enfim, nós... Estamos contando com você Com vocês, Fator James E... Cara, tem muitas pessoas em apuros, ó Isso deve significar que ainda tem alvos no memento sobrando Não por minha causa Bom, se tiver ou não, é melhor nós nos prepararmos pra qualquer coisa Nós estamos fazendo isso, Mona Você não tá me vendo? Eu tô indo pra escola agora E... Depois eu... Bom dia, Jack Mishima Ah... Hey Hey, ah... Se estiver tudo bem com você, então... Podemos nos ver depois da aula Eu vou estar no lugar de sempre Tá legal, então Valeu Eu nem respondi Ah... Eu posso ir na frente, se vocês quiserem Ah, não, não Tá tudo bem Eu já estou indo, então Até mais tarde O que será que a Enker? Hmm... Ah, acho que eu vou ter que descobrir Até lá, eu... Acho que eu posso... Meu Deus, isso foi bizarro Meu celular vibrou junto com um deles Ah... A atmosfera da escola não parece um pouco diferente pra vocês? A atmosfera? O clima em geral, eu suponho Todos parecem tão felizes Eu não sei, eu não sou da sua escola, Haru Ah, alguns parecem até novas pessoas Eu estive sentindo isso também Achei que é a influência do Dr. Maruki Se suas histórias e circunstâncias Foram radicalmente tão diferentes quanto antes, então Eu aposto que sim Droga Essa loucura, cara Jack Nos avise se você quiser ir para o Mementos Tá bom Não precisa me pressionar Eu não quero, tá? Eu posso estar no esconderijo a qualquer hora Sconderijo Hã? Onde é que vocês se juntam? Hã? No LeBlanc Hã? Tenho certeza que lá é um bom lugar Digo É um café público Ah, tá tudo bem Nenhum cliente vai pra lá mesmo Pfff É... Estamos sempre lá de qualquer forma Então... Então tá decidido Nós vamos nos encontrar no LeBlanc agora Quer dizer Hoje Eu não sei Aqui é eu Vejo vocês lá Certifique-se de estar todo cheio de suprimentos e tal Nós não queremos que falte alguma coisa na hora mais importante Nã Relaxa, Mona Eu acho que eu ainda tenho uma agatama do suficiente Digo Eu craftei pra caramba da última vez Mas existe tempo pra fazer se eu precisar Nós temos até o dia 3 de fevereiro Vamos começar a ficar focados aqui E mission starts Essa última vez que vamos ver isso nesse quadro Ah, é mesmo Não tínhamos algo com a Lady Anne Eu acho que ela tá no shopping subterrâneo Por que nós vamos lá falar com ela? Olha, Mona Nós de fato vamos Mas antes tem algumas coisas que... Oh Ah Por que que tem tanta coisa não relacionada conosco escrita aqui? E a professora também tá ali, a... De matemática Ah Você não acha que essa sala tá com uma vibe totalmente diferente? Talvez por causa do poder de Maruki Eu tenho certeza que sim Alguém não escreveria aquilo sobre a professora? E o nosso símbolo tá bem ali Com Love the group Eu não sei o que que é the group Deve ser Uma boy band Eu sei lá Pra alguém escrever desse jeito Enfim Ah Não parece tão bom as coisas que estão acontecendo ultimamente Ah Desde que o ano começou Será que não é só sorte? A minha sorte com certeza foi grande Eu encontrei um monte de coisa limitada Até no começo do ano você fica com essas coisas de itens limitados, né? Então o que que você achou? Ah, primeiro eu achei um Osset Chocolate Que é vendido na loja de convenienses É tão bonito que dá Dá pena de comer E eu também encontrei um Special T-Mac Que é vendido na lojinha chinesa lá em Kitty Judge Eu sou uma cliente irregular de lá Ah Ah, aquela Joiceness Eu não sei traduzir pra português É aquele suquinho, sabe? Eu não sei Uau Parece incrível Ah O ano começou bem pra você, então Ah, e tem provavelmente um monte de coisas que você pode ver também Você está cercado de boas itens e tal Eu não sei o que que ela tá mais falando Essa garota, ela gosta de doces pelo que deu pra perceber E Eu não vou julgá-la Eu também sou um grande adorador da cultura dos doces Talvez não muito dos japoneses Porque eu gosto muito de doces super doces Eu não gosto muito dos que são pouco doces Mas talvez eu aprenda a apreciá-los Porque eu sou o Weeb e Eu vou acabar gostando de qualquer coisa do Japão Enfim, vamos ver se nossa sorte está aqui nessa realidade ideal Se encontrarmos um Yakisoma Pen hoje Olha só Ele está aqui E nós fomos o último A comprar ele Nada mal Isso sim que eu diria que é o mundo ideal E olha só pra esses troféus, cara Troféus Melhor dizendo Eles São da Shujin Da época de ouro, eu acho Ei, eles conseguiram esconder o nome do Kamoshida dele Oh Que detalhe legal Eu me pergunto o que aconteceria se tivéssemos interagindo com eles Antes Do caso Kamoshida Provavelmente só veríamos o quão honrado é Professor Pedófilo e Agressor e tudo mais Bom Nós temos um objetivo bem claro hoje Vocês já ouviram Pelas conversas que tivemos Tem uma coisa muito importante acontecendo Que é A venda de doces Por toda Tóquio E nós vamos Para lá Primeiro É preciso saber com esses Dois guardas aqui Onde fica Kiti Jojo andando e Você não acha que o clima da estação está Está mais animado nos últimos dias? Ah, eu soube que é porque esse é o ano que o sonho de todos se realiza Você me disse que a estação reflete como a sociedade se sente Ah, você se lembra disso? Ah, eu suponho que eu te ensinei bem Eu pude me lembrar disso porque foi você que me ensinou É por isso que eu me sinto muito mais confiante quando você está trabalhando aqui comigo Ei, puxa saco É o cara novo Eu não vou julgá-lo Ele está se divertindo no seu novo emprego, eu acho Enfim Kiti Jojo deve ficar para cá se nós Calma lá, se eu não errar o caminho E enviarmos por aqui Esse pôster aqui dessa garota Ah, droga Eu não quero ver você, Reese Eu queria ver o outro pôster, mas tudo bem Vamos para lá Kiti Jojo, não é? Deveria ter uma outra linha de trem Seria bem mais interessante se... Nah, eu não vou julgar, cara O jogo já é completo demais para eu querer mais um mapa Só porque eu quero uma estação nova, uma linha nova E é isso, Miriam Você está apreciando a loja de doces Hum, especial de Kiti Jojo Um Dorayaki com Cheese Nuts E... Feijão vermelho? É Provavelmente feijão doce, não é? É uma loja de doces no fim das contas Então faz todo sentido Bom Nós viemos aqui para comprar uma coisinha específica Que aquela garota disse Que estava vendendo Mas precisamente nessa loja aqui Vamos encontrar Um Chinese Timaki Que... É um doce feito de arroz Se eu não me engano Eu posso estar enganado Eu não sou um grande conhecedor da culinária chinesa Muito menos dos doces Mas de qualquer forma Compramos ele Eu espero que ninguém me roube Ei Isso é cheiro do que eu estou pensando que é Ah... Do que você está falando, senhor? Eu estou sentindo cheiro de arroz Bem pegajoso aí Para esse pedido Eu gostaria que você me trouxesse Um Timaki especial Esses Timaki estão Embrulhados em folhas de bambu Que tem um gosto muito autêntico Ah... Eu sabia que era esse doce Eu estou contando com você Estou ansioso, cara Tá bom É Oh, você trouxe o Timaki Eu não acredito Tem algo que você não consiga Por favor Troque comigo por esse strength belt Por favor Por favor Tudo bem Muito obrigado Pode ficar E bom Infelizmente Nós Perdemos o nosso docinho Tradicional Mas conseguimos Um acessório muito bom Que eu não vou usar Porque Porque eu vou querer usar ele Mas Ele dá resistência A danos físicos O que É sempre bem vindo E bom Agora que nós já fizemos O que tínhamos que fazer aqui Nós vamos para Shibuya Porque temos Duas coisas muito importantes Para fazer por lá Primeiramente Eu ainda não acabei A minha caça aos doces Vocês ouviram aquela garota Ela disse do Timaki E disse também De um chocolate Que parecia ser muito bonitinho Que dava a pena de comer E por que não comprar ele Já que ele é um item muito bom Que recupera a vida De todo mundo na equipe É quase como um Bees Então Vale a pena se nós Viessemos aqui Nas Triple Seven Comprar isso O Osset Chocolate Porque eu posso E eu tenho dinheiro E acho que eu vou comprar Um Curry também Por que não Eu tô com fome Eu comeria um Curry agora Muito feliz Enfim Vamos sair daqui Comemos Ou melhor Compramos Tudo que eu precisava Agora eu me sinto realizado Posso voltar a fazer As coisas importantes Desse jogo Que é falar com a Anne Que ela tinha alguma coisa Para falar conosco Depois da aula Desculpa Desculpa Pedir isso assim Do nada De repente Mas Tenho tempo Para conversar Tem uma coisa Que eu preciso Falar para você Você está livre E parece que a Anne Tem alguma coisa Em sua cabeça A Lady Anne Parece um pouco Preocupada Então Você vai passar Um tempo com ela E bom Se você ainda não percebeu Aqui é o momento Em que nós Vamos ter O nosso Third Awakening Com ela É Basicamente Se você tiver nível 10 Com qualquer confident Eles vão te chamar Para fazer isso Eventualmente E nós viemos Para o quarto dela Logo de cara Desculpa por isso Assim de repente Eu sei Está tudo bagunçado Mas Sinta-se em casa Tá bom Eu vou tentar Por que você tem Dois uniformes Enfim Por que você me chamou Para cá Eu só achei Que Devíamos Nos conhecer melhor Então Ei Por que não Conhecemos a casa Um do outro Coisa assim Ah Ok Me desculpa Na verdade Eu Queria pedir desculpas De forma apropriada Para você Por tudo Sabe Eu Acabei sendo pega Naquela vida Que o Dr. Maruki Fez para mim Não se preocupe Está no passado Agora Eu acho Que sim Mas Mesmo assim Estiver tudo bem Por você Isso ainda Me incomoda Muito Honestamente Eu Estou tentando Entender Qual é A escolha Certa Digo Eu não estou Dizendo que a Realidade do Dr. Maruki É melhor Ou coisa assim Mas Eu não consigo Parar de pensar Na She-ho Ou No quão boa Está a vida Desde que Isso tudo Começou Se se arrepende Da sua escolha Não De jeito Nenhum Eu sei que Essa não é A realidade Eu seria feliz Se fosse Claro Mas Não seria Real A She-ho Ela está Seguindo em frente Mesmo depois De tudo Que ela Passou Ela Ainda Não perdeu A esperança Toda Minha força Vem dela Foi por isso Que Quando Que a Mochira Disse aquilo De se matar Eu Falei pra ele Não poder Fugir de tudo Ela não fugiu E Por isso Ele também Não podia Fugir Se eu pegasse Leve agora Eu Só estaria Decepcionando A She-ho É Você tem razão Que bom Que você Percebeu isso Então você É um doce Jack Hã? Só porque Eu comi chocolate Agora É um pouco familiar Não é? Naquela época Que eu acabei Perdendo o controle Com o Kamoshida E você Me ouviu falando Tanta coisa Você nem sequer Me conhecia Mas Ouviu tudo Que eu tinha a dizer Eu não Conhecia você também Tipo Eu não sabia Nem o que você Estava pensando Não só isso Mas Você me ajudou Com a She-ho E com toda a história De modelo Você é bom demais Pra mim Jack Não Você não viu nada Pergunta pras outras Garotas O que eu já fiz Pra elas também Que outras garotas Oh Não 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 Eu é que Devia pedir desculpas Eu sou muito grata Mas É isso que me faz Me sentir pior ainda Por tudo Mas Ann Eu Nunca mais Vou perder O meu foco Você disse isso Na primeira vez De agora em diante Eu Vou Continuar Seguindo a realidade Para mim Para She-ho E para você Ai meu Deus Oh Yeah Está acontecendo Como vocês imaginavam E Como eu disse também Agora pouco Esse é o terceiro Awakening De Ann Takamaki Otakamaki Para os americanos Do you think Esse É o meu poder Eu não acredito E o Persona E o Persona Riquete Se transformou Em Celestine Yeah Parabéns Ann Você mereceu Está mais forte agora Ok Sou pronta Para seguir em frente Obrigada Por tudo Eu prometo Que eu vou Dar o meu melhor A partir de agora Tenho certeza Que sim Tá legal Eu Vejo você mais tarde E aí está ela Com o Pinnacle of Magic Uma Skill bem boa Que diminui o custo De SP Para Skills mágicas Dos aliados E High Energy Basicamente Um Concentrate Em área Que é muito bom Porém A diferença dele Para Concentrate Ser separado De área É o custo De SP Enquanto Concentrate Custa 15 de SP High Energy Custa 80 Então por isso Eu vou trocar O Matarunda Pelo High Energy Porque Eu quero ter a opção De usar o Concentrate Só na Ann Se eu precisar Não gastar Muito SP Com ela É um movimento Que talvez Muita gente Não queira fazer Mas Eu não me garanto De economizar Tanto SP Assim Durante a batalha Então É É o meu estilo De jogo Você chegou Ei Sojiro O clima está mais frio Ultimamente Então Tente se agasalhar bem Quando for dormir Pode deixar Ah cara Tem tido um monte De postos estranhos No Fensite agora A minha mãe Está agindo esquisita Eu Estou tão sozinha E com fome Ela não pode me ver Ela nem sequer Me responde A casa está Tão Bagunçada Está uma Bagunça mesmo Agora Ah Ah Você descobriu Se isso é verdade Ou não Eu estava procurando Mas o posto Parecia Um pedido De ajuda Mesmo Cara Eu Acho que não é piada Pra mim Isso parece mais Com uma mãe Rejeitando seu filho Então Eu dei uma olhada Mais no fundo E consegui Mais informação Aqui diz Que o smartphone Está registrado O nome de Kuniko Kagami A criança Está fazendo Disposto Usando o celular Da própria mãe Savage Eu já chequei O nome do Meta Neve E conseguimos um Um Hit Descobrimos Uma coisa Eu esqueci De assumir Que essa mãe Está negligenciando Seu filho Não foi um bom trabalho No meu Eu não fiz nada Exceto por tudo Sabe Essa acha que Uma criança Não devia sentir Desse jeito Nunca pela sua mãe É Você que o diga Não é Eu quero que Ela volte A recuperar Sua consciência Sabe Se ligue Então Podemos Continuar No esconderijo Podemos Podemos Bem nós Temos outro Ovo no Mementos E Pelo que parece A vítima É só uma pequena Garotinha Tem um monte De pessoas Que precisam Da nossa ajuda Vamos ver O que podemos Fazer por eles Yeah Temos mais uma missão Podemos ir para o Mementos O que é um pouco estranho Mas Bom Já tivemos uma explicação Bem Por ato De porque Que o Mementos Voltou Então Não deve ser Não deve ser tão Estranho Assim Mas Quanto soa E Eu vou fazer O que o Morgana Falou De Colocar algumas roupas Para lavar Sabe porque eu quero ver A nossa Empregada favorita De novo Em ação Já faz um tempo Que não vemos ela Desde o fim do mundo Coisa e tal Tirando as aulas Mas Não vemos ela De uniforme Né Num momento mais íntimo Então Vamos colocar algumas roupas Para lavar aqui E chamar ela Deixa eu ver Black Armor E Divine Armor Por que não Parecem roupas boas Eu tenho que ver Depois os status delas Eu realmente não sei Mas enfim Vamos chamar ela E Olá Que é o Akrami Tá saindo do meu emprego Mas eu não posso Recusar o seu chamado O que você quer para mim hoje Eu quero que você Seja feliz Eu só quis matar a saudade mesmo Mas Cuidado de minhas roupas Enquanto isso E por falar em matar a saudade Vamos até a nossa Loja de armas Favorita Também para matar a saudade Não é como se fosse Extremamente necessário Mas Eu vou fazer uma coisa Que eu não lembro De ter feito até agora Na série De forma Proposital Ou pelo menos Mostrando para vocês Então Como parte da minha intenção De querer mostrar Tudo possível Ahn Acho que eu não preciso nem Não Vou comprar sim Essa digg 227 Ela deve ser muito boa E eu vou equipá-la E sim Agora O que falta fazer aqui É Customizar ela Que sai de graça Graças ao nosso acordo Com a UI Eu vou customizar ela Para aumentar um pouco Do seu dano Eu acho que Entre dano E A Krassi Eu prefiro Aumentar o dano Tipo Botar ele nas alturas Então Entre todos esses aqui Pra mim O Mega Power Receiver É o melhor De todos eles Alguns podem discordar Alguns podem preferir Acertar Melhor os tiros Do que Dar mais dano Mas eu não É mais uma das vezes Que eu falo Que esse é o meu estilo de jogo Você pode ter o seu próprio Eu não ligo E Quanto ao resto do pessoal Eu acho que não preciso Melhorar nada agora Depois eu penso nisso Embora seja de graça Tá tudo bem UI Eu vou poupar um pouco Dos seus recursos Enfim Hoje é dia 13 O que significa Que nós liberamos Uma coisinha Com uma pessoa especial Aqui Olá Obrigado por vir Obrigada Quer dizer Eu posso Interromper um momento E te pedir um favor Um favor A verdade é que Eu ainda tenho memórias De quando eu estava Dividindo em duas Passar um tempo com você E visitar vários lugares Juntos Então Eu se vim perguntando Você Poderia me mostrar A sua casa atual Eu gostaria de ver Onde é o local Onde você Começou a se formar Como pessoa Eu entendo Que o momento Não é o mais apropriado Da hora da nossa Situação no mundo Mas Claro, vamos Você tem certeza? Obrigada Vamos para lá Imediatamente, então Esta é uma sala de armazenamento Mas onde é a sua sala? Oh Eu nunca tivesse pensado Então você prefer Cramped, dingy Spaces O que fascinante Por favor, me diga mais Sobre-se de você Oh Eu estou sentindo Algumas energias Emocionais Emocionais A parte dessa Desca Suas ferramentas Estão construídas aqui? Poder eu Posso tentar A minha mão Eu vou criar para você uma arma secreta. Eu acho que você será mais orgulhosa com ela. Hmm, isso é mais trickier do que eu esperava. Oh, uh-oh. Bem, eu posso arrumar isso. Ouch! Cursed screwdriver, como dare você defiar o seu wieldor? Obey me! Pegue essas ferramentas! Oh, desculpa! Megadote! Parece que meu tempo fora do corpo tem levado a me tornar um pouco... ...dextruz. E mesmo que eu falo, sua arma secreta tem que esperar. Mais importante, eu deveria usar essa ferramentas para aprender mais sobre você. Essa é a sua cama? É surpreendentemente similar à aquela na sua sala. Você pode realmente restar aqui? ... 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 Mas você está em volta! Você acha que você pode salvar o mundo assim? Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Não me espere de ir fácil em você. Eu estou fazendo isso para o seu nome. Bem-vindo! Estou comendante o poder. Eu posso sentir um pouco de energia em torno a esta televisão. Ou está ela realmente vindo da caixa para ela? O que é isso? Eu só ouvi de eles em histórias, mas é isso um dos seus jogadores vantados de videogame? Eles dizem que uma vez que um jogador começa, eles não conseguem se retirar. Se você puder de ir embora. Se você puder de ir embora. Se você puder de ir embora. Se você puder de ir para mim? Eu entendi. Você está pilotando o espaço, e o objetivo é destruir os inimigos. Olha como eles estão escutando! Isso é impressionante. Você está escutando cada bola com descoberto. Não! Elas estão escutando. Acontecem! Você está escutando. Olha lá! Não, eles estão em frente agora! Use o boost! Olha, é os golfe. Fire os onusos! Annihilate! Você conseguiu! O mundo está salvado! Eu visitei muitos lugares com você e ganhei uma fama de novos experiências. Graças a isso, eu sinto que eu comecei a entender os humanos melhor. E talvez mais importante, eu sinto que eu entendo a você melhor. Então, obrigado. Mesmo que você tenha tirado suas escolas, eu ainda vou te encontrar naquela sala. Este é um token da minha gratidão para hoje. Por favor, pegue. Seria uma desculpa se eu pudesse sair tão rápido. Posso ficar um pouco mais? Basicamente, este terceiro semestre se trata muito de completar coisas. O mesmo vale para os Third Awakenings. Como eu disse, quando você atinge o nível 10 no Confident, você tem a opção de fazer os Third Awakenings aqui neste terceiro semestre. Então, não perca os dias! Você precisa fazer isso se quiser mais conteúdo e para as notícias do trem. O Japão está em primeiro na lista de países com mais prosperidade. Os outros estão seguindo ele como o modelo perfeito de país. É o primeiro boom na economia do século 21. Será? Muitos negócios estão reportando massivos aumentos nas suas vendas. E o novo gabinete está com grande taxa de aprovação. Qual será o sistema político melhor que foi mudado agora? Eu super chutei o que ela falou, mas enfim. Todo mundo está tão calmo por alguma razão. Mas... Essa felicidade não pode continuar. É... Quase tão assustador quanto uma felicidade que não existe. Não é, Mona? Pera! É o caso! E aí, Ryuji? Estava me esperando aí para me emboscar. Não fala isso, cara. Ah, o que foi? Não te vejo assim triste desde ontem? Então, Jack... Ah... Como é que você está? Tem uma coisa aqui. Eu queria falar com você sobre mais tarde, se você estiver livre. Tá! Beleza, então. Vai valer a pena esperar. Quer dizer, valeu a pena esperar. Oh! Pera aqui! Ai meu Deus, a gente está atrasado! Temos que ir! Essa cena congelando me faz rir toda vez que eu vejo ela, cara. Ah... Mas não terá aula. Eu estava limpando meu quarto no outro dia. E o do meu aluno também, Jack Turner. Vocês conhecem? Eu trabalho para ele também. Eu encontrei uma coleção de stories que eu guardei quando era uma estudante. Vocês já ouviram falar do restaurante de muitos pedidos. De Kenji, sei lá o nome, não é? Ele... Era para crianças, mas quando eu li agora... Eu realmente fiquei bem entretida. Falando nisso... Uma das forças do Kenji Miyazawa é o seu... Sentido para nomes e lugares nas suas histórias. E Ratov é um dos lugares mais famosos entre eles. Esse lugar... Tem o seu nome da cidade natal do autor? Ok, agora... Turner... Manda bala, que é o Akami. Qual é a cidade de Ratov? Onde que Ratov foi modelo? Ai meu Deus! Ah, que pergunta mais idiota! Iwate! Ou Iwate para os japoneses. Pelo mesmo tipo que eu chamo Sumire... E não Sumire... Que seria em inglês. Mas enfim, isso é meio... Hipocrisia da minha parte, porque... A Sumire é a única que eu falo com um nome em japonês, de verdade. Enquanto o resto, como... Ryuji ou En... Ou... Haru... Não, Haru é mesmo Haru. Ryuji também. A En aqui não é. A Makoto também é Makoto. Mas enfim... Só estou mais acostumado a falar Sumire do que Sumire. E... Você com seu próprio paraíso, não é? Eu adoraria... Poder comer tudo o que eu quisesse. Ah, mas... Então eu seria gorda. E... Ninguém iria querer me ficar comigo. Eu acho que talvez as coisas estão boas do jeito que estão. Mas... O que a Kawakami estava falando enquanto estava falando da pronúncia, cara, dos nomes? Ah... Eu não me preocuparia muito com a Kawakami. Você manda bem, garota. Eu duvido que tenho dificuldade de achar um pretendente. Quanto a... Idealização... Actualization. Alguma coisa aconteceu? Um dos meus amigos artistas deixaram de... Deixou de trabalhar no médium. Ah... Está dizendo que ele desistiu de pintar? Para ser mais preciso. Toda a história e sua existência como pintor não existem mais. É sério? Ah... Isso é bem assustador, viu? Mas... Isso não quer dizer que o Maruki matou os seus sonhos? Não. Na realidade, parece que ele sempre desejou trabalhar com arque... Arquearia... Arqueiro? Hã? Ele quis ser um arqueiro? Ele é um tanto habilidoso. Pelo que eu me lembro. É sério? Mas... Por que arquearia? Artilharia? Eu não sei. Eu não sei o exato motivo, mas... Parece que isso é coisa das decisões que o próprio Maruki toma. Ele arranca de você algo que tenha a ver com a sua cognição. E concluiu que a artilharia era o melhor para o seu amigo. Então é isso que o Dr. Maruki considera como salvação? Ele provavelmente concluiu que a artesia era só... Alguma coisa que fazia ele sofrer. Eu suponho que... Seja o caminho superior para ele, não é? Agora que você disse... Ele disse uma coisa assim antes, quando estava... Em uma terrível... Um terrível bloqueio artístico. Mas isso não quer dizer que todo esforço que ele teve até hoje em artes não foi em vão? Proteger a pessoa de dor, não importa o que ele sacrifique. Ou os seus esforços. Esse é o seu ponto de vista, é claro. Ah... É uma verdadeira utopia para ele. Pode ser isso para eles, mas não para mim. Eu jamais poderia viver dessa forma. Mãe, você estava vivendo dessa forma até eu te acordar... Just saying... Enfim... Não podemos deixar isso continuar assim. Eu jamais poderia viver desse jeito. Você também estava mal, não me vem com essa... Enfim... Eu me sinto um verdadeiro herói por... Fazer todos eles acordarem, mesmo estragando o sonho de todo mundo. Ei, ei! Só mais 20 dias até enfrentarmos uma Rook. Temos que ficar calmos. Não precisamos nos apressar em nada. Eu me pergunto o que o Ryuji queria falar com você essa manhã. É... Eu também me pergunto a mesma coisa, Morgana. O que será que o Ryuji, no meio da semana do Third Awakening, quer falar conosco? Bom, pessoal... Eu acho que vamos ter que descobrir isso no próximo episódio. Espera, eu acabei de dar... Bom... Ainda assim... Nós vamos ter muito disso, então vocês iriam perceber isso uma hora ou outra. Essa... É a semana... Ou melhor... Essas serão... As semanas que teremos de liberdade nesse jogo... Até o momento final, onde enfrentaremos uma Rook e salvaremos o mundo. Ou perderemos e... Teremos um better end... Eu não sei como preferirem... Enfim... Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E... Espero que vocês me acompanhem nos últimos episódios dessa série. Ela finalmente está chegando ao fim e... Eu estou me esforçando para dar o fim digno que ela merece. Muito obrigado por assistirem até aqui. Obrigado aos membros de Phantom Thief que apoiam esse canal de forma absurda. Dark... Kono Henda... Ultimate Humorous... Joker Akira... Roba Kakun... E Pedro Pedra... Vocês são demais, caras... E... Você também... Chegar até aqui... Por... Estar olhando para o Joker nesse exato momento... Esse cara é bem bonito... Eu não vou mentir... Enfim... A gente se vê no episódio 148 de Persona 5 Royal, pessoal... Até mais... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau... Tchau...